Olá pessoal, bom dia, bom dia, eu sou Verusa Figueiredo, hoje é 16 de novembro de 2020, hoje é um dia muito importante para pessoas que trabalham em uma determinada empresa e que está precisando de fazer uma perícia médica para dar continuidade ou benefício ou começar aí a voltar ativa, a trabalhar, né? Ter de fato uma resposta do INSS se aprovado ou se negado, certo? Esses trabalhadores a partir de hoje irão fazer parte de um teste piloto aí como telemedicina, onde o funcionário de uma empresa irá aí de forma remota, né? Conversar com o médico perito sobre a sua situação neste momento, certo? E deve estar junto com esse funcionário, o médico do trabalho desta empresa, para que ele possa aí orientar, né? O funcionário, o trabalhador, como agir nesse momento e também para validar aí a perícia médica junto ao médico perito aí do INSS de forma remota, através de um computador da empresa ou do escritório aí do médico, né? Do médico aí do trabalho da empresa, tá bom? Então você aí que está escrito, né? Fez o seu agendamento, certo? A empresa se manifestou, junto ao INSS, o desejo de participar deste projeto, certo? Então a partir de hoje você com certeza receberá aí a mensagem para que você possa fazer a sua perícia de forma remota através aí, né? De um computador da empresa ou do escritório do médico aí do trabalho da empresa no qual você faz parte, tá bom? Então pelo menos parte dessas pessoas aí vão ficar sabendo se vão permanecer, né? Como diz a linguagem popular, se vão estar recebendo benefício ou se vão estar apto a voltar a trabalhar, porque muitas pessoas estão reclamando que já estão totalmente apto a voltar ao trabalho e não podem, por causa da avaliação do perito do INSS, no caso do resultado de uma perícia médica aí confirmando, né? que essa pessoa está apta a voltar a trabalhar, que essa pessoa está totalmente sã, né? Do que deixou ela afastada desta empresa, tá bom? Então vamos aí pedir a Deus que tudo dê certo, você que é trabalhador, que está afastado por motivo de doença, por motivo de acidente, está precisando dessa avaliação do perito através aí de uma ação remota, né? Apesar de que médicos entraram aí com pedido para derrubar essa medida, mas a Rosa Werber aí com grande sabedoria não aceitou isso, negou, porque parte dessas pessoas precisam de fato saber se vão receber o seu benefício ou se vão voltar a trabalhar, né? Pois o momento de crise que estamos vivendo não pode estar brincando com o sentimento das pessoas, com as condições físicas das pessoas que estão dependendo aí, né? De uma resposta exata do INSS. Então você que está dependendo aí desse resultado, né? Se você agendou e se sua empresa também se afiliou a este projeto, aguarde aí que a partir de hoje já começa aí, né? Essa perícia aí de forma remota, de forma totalmente digital e espero em nome de Jesus que dê tudo certo. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e fique atento às informações que aparecem no status do meu INSS ou através do SMS ou do seu e-mail, tá bom? Qualquer informações sobre o INSS, ligue primeiro para saber se é verídico pelo número 135 e a partir daí siga as normas do INSS, tá bom? Um grande abraço e até lá!